Bom dia, Planeta Terra. Ó o cafezão, cafezito, o pão, aqui é geléia de uva, queijo, aqui é pasta de amendoim. É o que eles chamam de peanut butter jelly. É um café da manhã tradicional aqui. Eu não como isso todo dia porque é uma bomba de gordura. Hoje é dia de revelação. Não é show do grupo Revelação aqui em Chicago, é dia de revelação. O que eu vou fazer? Calma, tô dando uma de John Kleber aqui. Chá revelação do Banguela. Segura, pra tomar o chá. Tem um cachorro aqui, um perro. Eles chamam de dog, mas perro é melhor. É o meme do vira-lata caramelo. Real life, live action. A galera aqui leva o Halloween muito a sério. O Halloween aqui é uma parada real, real. Decoração dos caras, ó. Beware. Esteja avisado. Ó a decoração da casa. É muito maneiro isso. Aí o vizinho ficou com inveja aqui e fez também. Falou, ok, ok, rapaz. Fazer aqui também, ó. Fez junto. Ó que casa maneiríssima. Ó, e outono é sempre igual. Porque as folhas caem no quintal mesmo. Na esquina da minha casa tem isso aqui, ó. Belmont Village. Senior Living. Exatamente, é tipo um asilo de rico. Sabe o que eu tava pensando sobre asilo? Asilo é um orfanato de adultos. É quando a pessoa da sua família fala, eu não dou conta de cuidar mais. Acho que tem gente que pode fazer isso melhor do que eu. Aí você entrega pra uma casa essa pessoa. Foi só uma linha de pensamento aqui. Durma com essa reflexão aí. Leva pro travesseiro. Esse questionamento. Ó, os caras são tão perfeccionistas no negócio do Halloween. Que esse cara aqui botou na frente da entrada dele. E tem até um esquilo ali, ó. Esquilo de verdade. Fugiu esquilo. Esquilo aqui é igual o pombo no Brasil. Tem em tudo quanto é lugar. Você tá andando na rua, aparece esquilo no parque e tem esquilo pra caramba. Eu entrei numa rua aqui que eu confesso que eu tô meio perdido. As casas, cara. Tem uma polícia ali. Será que eles tão me filmando? Tão nada. Tão só seguindo movimentos. Ó a polícia. Os caras são patriotas pra caramba aqui, ó. Várias casas tem. Igual a gente vê nos filmes. Que tem aquele... Aquela vara com a bandeira pendurada. Várias casas tem isso. Ó a polícia tá rondando aqui. Espero que não seja por mim. Vai me parar? Vou ser parado pela polícia de Chicago. Espero que não. Ó a polícia. A polícia foi embora. Rolou um breve momento de tensão? Confesso que rolou, hein? Mas sabe qual que é o maior problema? Na vida, com a polícia, já tive experiências. Não é se você tá fazendo alguma coisa de errado ou não. É se eles acham que você tá fazendo alguma coisa de errado ou não. Se eu não me engano, segundo a lei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, certo? Mas nem sempre a polícia tem uma paciência pra esperar a prova de que você é inocente, né? No Brasil eu já fui parado pela polícia, em blitz da polícia, com fuzil na minha cara. Eu morava no Rio de Janeiro, fui fazer um show de stand-up no North Shopping, que é na zona norte do Rio de Janeiro. Eu morava na zona sul. E aí eu botei no GPS pra voltar pelo caminho mais rápido. Nessa, o GPS me botou no caminho mais rápido, que era por dentro de uma favela. Então acelerei e fui vazado. Na saída da favela do outro lado, o meu carro é uma X-Sport preta, toda cheia de sul-filme em volta. Por causa do sol, por causa da gravação dentro do carro, eu botei sul-filme pra não ficar tudo brancão do lado de fora da janela, certo? Então, de repente, de noite, sai esse jacaré-banguela voando de dentro da favela numa X-Sport e a de sul-filme com a placa de Cuiabá. A polícia tava fazendo uma blitz, fuzil na minha cara, acendi a luzinha de dentro do carro, mão pra cima. Os caras, por que você tava correndo? Por que você tava correndo? Eu sou comediante, eu sou comediante. Por que você tava correndo? Não, eu fui fazer um show no Norte Shopping, eu moro em Botafogo, na Zona Sul, tô voltando pra casa. O carro é teu? O carro é meu? Por que a placa é de Cuiabá? Porque eu sou de Cuiabá. Aí, eles não pediram documento, não pediram nada, eles só botaram, que era o fuzil com a lanterna em cima, botaram no banco de trás, pelo vidro ali no porta-mala, olharam, olharam. Beleza, pode ir. Na minha cabeça, eu só tava pensando, se eles acharem que eu tô errado, eles vão atirar. Depois eles vão ver se eles tão errados ou não. Ou nem vão ver se eles tão errados ou não. Era mais uma questão de, se eu der bobeira, se eu fizer algum movimento brusco, eu vou me ferrar muito aqui. Mas não era essa a revelação que eu tinha pra hoje, não. Calma que a revelação vai chegar. Chegando aqui na UBS Store, impressões e serviços de business. Cheguei mesmo, avisa aí que eu cheguei. Oi, posso usar o computador para printar? Obrigado. Olá. Oi. Oi. É só printar? Esse printer aqui? Você tá fazendo isso no branco e branco, certo? Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Saiu aqui. E saiu aqui, ó. Gabriel. A Fernanda. Tá grávida. Olha só, rapaz. Que revelou mesmo aqui. Que tal isso aqui? Gabriel. Você chama Gabriel? Tua mulher chama Fernanda? Então, ela tá grávida. Claro. Quantos Gabriéis namoram Fernandas, certo? Então, me desculpa. Preciso ser um pouco mais claro. Gabriel Gomes Marques. A Fernanda Botelho tá grávida. E o pai é você. Congratulations. Congratulations. O que você achou dessa notícia, hein, Gabriel? O que você acha disso? Tu vai ser pai, cara. Tá preparado pra isso? Ninguém tá. Parabéns. Gabriel. A Fernanda. Tá grávida. Olha só, rapaz. Que revelou mesmo aqui. Que dante. Gabriel. Você chama Gabriel? Tua mulher chama Fernanda? Então, ela tá grávida. Claro. Quantos Gabriéis namoram Fernandas, certo? Então, me desculpa. Preciso ser um pouco mais claro. E aí, caralho. Gabriel Gomes Marques. A Fernanda Botelho. Tá grávida. Certo, hein? Vai. E o pai é você. Aparentemente, é ele que tá falando. Congratulations. Sério? O que você achou dessa notícia, hein, Gabriel? O que você acha disso? Vai ser pai, cara. Tá preparado pra isso? Ninguém tá. Parabéns. Caralho. Que desculpa. E aí? Sei lá. O que você fez com isso aqui? Como é que você fez isso? Eu não fiz nada. Quem fez foi o Jacarabanga, é ela. Tá doido. Gatou da notícia? Sim, mas... Eu tô meio... Passado. Talvez. Ei. Você percebe que tua vida tá ruim pra caramba quando é o Jacaréabanguela que faz o teu chá revelação. E o Brasil... Por isso que o Brasil não vai pra frente. Por isso que tá do jeito que tá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau.